Meu nome é Tatiana Luísa Potesini, eu sou engenheira agrônoma. Antes de começar o curso da Trivium de Oratória, eu era uma pessoa extremamente tímida, retraída, contida, eu não conseguia me expressar e eu odiava falar para outras pessoas e falar principalmente em público. O meu trabalho, o meu gestor, ele me indicou para que eu fizesse um curso de oratória porque ele percebia que eu era extremamente contida, que eu não conseguia me expressar. Eu busquei um emprego, comecei a trabalhar, mas mesmo assim eu me sentia perdida, até que o meu chefe me apresentou a este clube. Estranho. Um nome estranho, com pessoas estranhas falando. Eu sou uma pessoa que eu tinha um bloqueio dentro de mim para falar em público. A primeira apresentação eu fiquei travada no palco, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar. E nesse dia eu também chorei porque foi uma coisa... Na primeira apresentação no palco eu fiquei paralisada e as primeiras palavras que eu falei foi eu não vou conseguir. E eu chorei porque aquilo foi frustrante para mim. Durante o curso, todos os sábados, eu vinha... Para mim era extremamente difícil estar aqui, mas porque eu tinha os meus bloqueios dentro de mim. E a cada aula eu conseguia evoluir, eu conseguia me soltar mais e me expressar mais. Hoje eu posso afirmar que eu consigo, que eu superei esses bloqueios que eu tinha dentro de mim. E que eu posso, que as pessoas ao meu redor, elas conseguiram me tirar da lata de lixo, me reerguir. É extremamente emocionante para a gente, a gente perceber que a gente melhorou, mas ainda mais quando a gente recebe feedback das pessoas ao nosso redor. E a gente está mais aberto, que a gente consegue se posicionar, que a gente consegue se expressar. E graças a Trivio que me proporcionou isso, que me ajudou a evoluir e a me tornar uma pessoa melhor e uma profissional melhor. E eu descobri. Eu descobri que eu posso falar, e eu adoro falar. Eu estava quebrada, arrasada, perdida. E as pessoas ao meu redor conseguiram alcançar a lata de lixo e me tornar inteira novamente. E quando você tem ótimas pessoas na sua vida, não importa o quão quebrado você esteja, elas podem ter que reconstruir. O meu antes, quando eu comecei o curso do oratório, eu era uma menina de 25 anos de idade. E hoje, você pode dizer que eu sou uma mulher e eu sou uma oradora com 25 anos de idade. E eu passo credibilidade para as pessoas. E eu vou falar, e eu vou falar, e eu vou falar, que eu sou uma mulher e eu sou uma mulher. Amém.